É o bravo voando em Morimbeca É o senão na voz, naquele pique Vem só capelação, só tem no beat Só lança a rima Pega só na favela, o bagulho ficou doido Buscando a brotou e quer me pegar de novo Eu tava com minha avó e eles não perdoou Já o fofózinho, o seu netinho rodou O menino de voo vai deixar vovô 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 Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô A operação na favela, o bagulho ficou doido Buscando abrotou e quer me pegar de novo Eu tava com minha avó e eles não perdoou Já o vovózinha, o seu netinho rodou O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Abaixa aí, dois safados, costa aí Caralho, troço de franguete Só passa hit, né cachorro Abaixa aí, dois safados, costa aí Gosta aí, bora, bora Gosta aí, bora